Música Salve galera, meu nome é Iago Paz Estamos aqui na cidade de Araquari Uma cidade pequena de Santa Catarina Passamos aí pra Dar um rolê na cidade Ver se encontramos alguns picos E demos um rolêzinho Na pistinha ali, mas meio escrota Meio sem condições de dar um rolê E de passagem Achamos esse manualzinho Manualzinho da hora, saídinha Despenquinho alto, entradinha baixa Só tem uns buraquinhos na entrada Mas da hora, dá pra fluir Umas manobras boas Confere a sessão aí Música 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 Música